Vindo do Uruguai, nosso convidado de hoje chegou ao Brasil em 2012, sem perspectivas profissionais e com apenas R$ 700 no bolso. Sete anos mais tarde, sua carreira como maquiador e empreendedor vai muito bem e seus seguidores no Instagram já estão na casa dos 3 milhões. A projeção nacional que ganhou, com todos os ônus e bônus embutidos nisso, se deve também ao apoio político a Jair Bolsonaro. Homossexual, ele destoa politicamente da imensa maioria dos ativistas LGBTQ. Augustin Fernandes, bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Oi, bom dia. Beleza? Já nem lembrava que eu era do Uruguai. Não lembrava, mas quanto tempo você está aqui? Não, acho que tem uns 8 anos já, né? Vai fazer 9 em fevereiro. É, de 2012, né? Isso aí. Olha, eu queria saber o seguinte, você está fazendo o lançamento do livro Empresário de Sucesso. São dois livros. Dicas infalíveis para alavancar a sua carreira. Dicas infalíveis eu achei incrível, porque é difícil, né? Cada negócio tem a sua particularidade, a sua característica, a sua especificidade, né? Quero saber o seguinte, qual é o papel da autoestima, para a gente começar o papo, na questão do processo de ser um empresário bem-sucedido? Esse livro, ele é baseado na minha palestra, que é uma palestra na qual eu fiz, vários países, fiz Japão duas vezes, fiz América Latina quase toda, fiz Paris, Barcelona. Que é uma palestra que, a princípio, era para você empreender na área da beleza, né? Desde, assim, o meu ponto de vista, né? Qual que era o meu ponto de vista? Naquela época, eu não tinha condições de investir, por exemplo, em faculdade. Porque o investimento a longo prazo, né? E que você precisa de cinco a seis anos de um investimento mensal X, e que o retorno financeiro, ele é muito demorado. Então, eu comecei a empreender com base àquilo que, as ferramentas que eu tinha, né? Perto de mim. No caso, assim, que eu contava na minha palestra, eu sempre conto nos programas de TV, quando cheguei no Brasil, eu me prostituí durante um ano e pouquinho. Mas eu já fazia isso no Uruguai também, dos 15, aos 21, a minha mãe fazia, a minha avó fazia. Então, claro, não estou falando de empreender, não é isso? Não. Mas eu contei para as pessoas, assim, de que era o que eu tinha, né? Para criar um capital. E a partir disso, eu investi, certo? Então, assim, às vezes, o que eu vejo? A pessoa, ela quer trabalhar, ela quer estudar direito. Mas, nesse momento, a oportunidade, o mercado, pede que ela seja, sei lá, que ela trabalhe na organização de um escritório. Então, para você usufruir o ambiente onde você convive e criar um patrimônio para, a partir disso, investir no que você quer para a sua vida. É mais ou menos sobre isso, né? Mas o livro é bem bacana, porque é um livro que eu estou escrevendo há uns três anos, que eu fui escrevendo no bloco de notas do celular, no aeroporto. Sim. E agora que ele foi executado. Era para ser um vídeo só, porque era um vídeo que contava todo o processo de prostituição, de quando sair de casa, de quando vir para o Brasil. Você veio para o Brasil e se prostituiu aqui, no Brasil ou no Uruguai já? No Uruguai e aqui no Brasil também. Já, sim. Só que daí eu acabei separando, porque ficou muito extenso e as pessoas querem muito saber, tipo, desses. É que o povo adora ouvir perrengues, né? Mesmo porque quando tem um desfecho de uma história bem sucedida, as pessoas realmente buscam inspiração ali. Sim. E, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro honrar o meu passado, falar com propriedade, não para me vitimizar, mas justamente para combater essa vitimização. Eu acho que a gente vive numa época onde você, ao invés de se vitimizar e sofrer o que você viveu, ou sofrer pelo seu... É uma coisa que eu vejo que me incomoda muito. Se eu sofro a escravidão que o meu passado sofreu, mas eu não sofri, sabe? E eu reproduzo, em 2019, uma coisa que uma pessoa viveu há 50 anos atrás. E eu não sou assim. Eu acho que isso atrapalha no seu processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acabei separando e fiz dois livros. O Empresário de Sucesso, que é baseado no planejamento profissional, e o Como Vencer na Vida Sem Se Vitimizar, que é o meu segundo livro, que vai daqui a... Vai, 21 de agosto, vai ser lançado. Gustinho, como que se deu a sua saída do Uruguai para o Brasil? Teve algum motivo mais específico, assim, que fez você mudar de país? Não, assim, eu, né, acho que, sei lá, não estava gostando de ir lá, na verdade, do sistema. E decidi mudar, assim, eu não sou também uma pessoa que, ai, não gosto do sistema, o sistema tem que mudar e se adequar a mim. Eu não gostava... Sistema o quê? Político? Tudo. É, político, social, tudo. Eu não gostava, então eu saí. Porque eu não sou, eu não tenho preguiça de ficar nessa briguinha de, ai, o sistema tem que adequar a mim. Não, eu, ele não está se adequando, eu não estou me adequando. Faz o que que tinha, assim, no sistema, que era, que te incomodava. Então, na verdade, assim, Uruguai. Porque Uruguai, muita gente fala, ai, vamos para o Uruguai. Porque a gente sempre parte para a política, né, gente? Ah, parte política te incomodava? Uruguai é um país socialista há muitos anos. Não tem nada contra isso. Na verdade, o socialismo, assim, o discurso do socialismo é um discurso muito bonito. Só que na prática, ele não acontece. Então, no Uruguai, que é um país socialista há muitos anos, você nasce pobre e morre miserável. E eu disse isso para mim. Eu disse, olha, minha avó se prostituía, minha mãe, né, praticamente fazia a mesma coisa. Eu não vou ficar aqui para continuar com essa vida também. Então, vou sair daqui para um país onde, por enquanto, tem uma economia melhor. E aí, eu irei crescendo até, sei lá, chegar num país capitalista, que é o que eu gosto de viver. Realmente, é uma coisa que eu assumo muito nas redes sociais. Eu não vim para o mundo para passar fome. Não vim para o mundo para me prostituir. Não vim para o mundo para viver em escassez. Eu vim para viver em abundância. Eu adoro trabalhar. Eu amo trabalhar. Ganhar dinheiro, viajar. Estou no meu terceiro passaporte já. Conheço mais de 30 países. Eu tenho três cachorros, três pomerances. Eu amo viver em abundância. Eu gosto de trabalhar para isso. Eu acho que não tem problema com isso. As pessoas têm que entender que você querer viver em abundância não é deixar de ser humilde. Às vezes, as pessoas também confundem. Ah, a pessoa deixou de ser pobre, não é mais humilde. Não, não é isso. Eu quero viver em abundância. Eu quero ter dinheiro, condições de pagar um bom plano de saúde. Se eu precisar, eu me atendei com um bom médico. E isso não combina com o sistema onde eu nasci, onde eu morava. Agostinho, você falou em abundância. A minha família mora lá ainda. Daí agora hoje eu trabalho, né? Tiro dinheiro dos Estados Unidos. A minha empresa de ir lá. Vamos deixar para depois o break. Quer mandar perguntas? Seguindo aqui no Morning Show, hoje recebendo o Agostinho Fernandes, que está lançando o livro Empresário de Sucesso, Dicas Infalíveis para Alavancar Sua Carreira. O Caio estava taxiando aqui para mandar uma pergunta. Vai lá, Caio. Vamos lá. Medo. Não, é o seguinte. Ah, antes de tudo, acabou de pintar aqui no meu telefone o pessoal do Fundo Social aqui do Estado de São Paulo. Mandou os parabéns aí pelo seu trabalho e fez um convite informal para você ser conselheiro da Escola de Beleza, né? Que atende aí a pessoas em extrema vulnerabilidade e mulheres com câncer. Bem legal, assim. Você tem um trabalho legal aqui. Eu faço lá com o Instituto Quimioterapia e Beleza há uns 6, 7 anos. Ah, que massa. E tem também uma caça de colimento de mulheres trans ali no Brás, que eu, sempre que eu posso, eu vou. Ah, muito legal. Parabéns aí pelo trabalho aí altruísta. Seguinte, a gente falou bastante em abundância também, em prosperidade, mas você, quando estava discutindo aí os seus livros, né? Você falou na cultura da vitimização. Eu te conheci por um vídeo muito corajoso, muito humanizado, no qual você tem uma discussão madura sobre preconceito, né? O preconceito, ele não é prerrogativa de classe A, B ou C, né? Você também fala que minorias também são preconceituosas, né? O bem e o mal, eles convivem dentro de todos nós. E, às vezes, a gente tem aquela ideia de que a minoria, ela é sempre oprimida e a maioria é sempre opressora, mas não é bem assim. Eu queria que você discutisse aí as dificuldades que você enfrentou e a realidade que você vê dentro desse núcleo dessa militância LGBT. É. Foi a partir de que as pessoas, na verdade, começaram a cobrar um posicionamento de eu reivindicar direitos pelo fato de eu ser gay. E eu acredito assim que, primeiro, a minha imagem, o meu visual nas redes sociais é um visual que ele reivindica direitos, mesmo sem eu, às vezes, falar. Só pelo fato de eu ser homossexual assumido, de eu ser efeminado, de eu usar roupas de mulher, de eu frequentar uma igreja evangélica. Isso já é, de alguma maneira, está desconstruindo alguns conceitos, né? Eu acho assim que, às vezes, até as pessoas que me cobraram, assim, são pessoas que eu falava, nossa, mas assim, é tão fácil. Porque, para mim, realmente, para mim, ser gay, subir no palco de uma boate gay e gritar para outros gays que eu sou gay, isso é uma maneira de reivindicar direitos muito fácil para mim. Eu quero ver essas pessoas frequentarem os lugares que eu frequento. O meu público sempre foi super conservador, caiu extremamente conservador. Eu ministrava palestras, eu descia da palestra de salto, maquiado, com barba. As pessoas me abraçavam e falavam, Deus te abençoe, entendeu? E me incomoda, assim, na verdade, as pessoas perguntaram e eu respondi. Sempre que eu me posicionei, que eu fiz algum vídeo na internet, foi respondendo a questionamentos das pessoas. Então, quando as pessoas falaram, olha, por que você não levanta a bandeira? Eu falei, olha, é que assim, é tão, como que eu posso falar, assim, é tão controverso. Porque eu não sei no mundo gay que essas pessoas vivem, mas no que eu vivo, é o mundo gay que segrega. Segrega a bicha que tem dinheiro da bicha que não tem. A bicha que trança por prazer da bicha que trança por dinheiro. Eu já vivi isso. Nossa, o Augustinho se prostitui, você está saindo com ele. Entendeu? Há anos atrás, né? Depois, quando eu comecei a me maquiar, que eu comecei a ficar conhecido, a mesma coisa. Ah, você é aquele cara lá na internet que usa maquiagem. Ah, eu não gosto de efeminado. Então, assim, eu não tenho, não consigo ir pra internet pra defender uma causa que nem as próprias pessoas abraçam. Racismo é a mesma coisa. Esses dias até falaram que eu fui racista. Na minha empresa tem mais negro do que pessoas brancas trabalhando, inclusive os meus braços direitos. e elas me contam que na faculdade tem um grupo de WhatsApp de negros e que a maioria das que trabalham comigo não conseguiram entrar porque elas não são negras o suficiente pra participar do grupo, porque elas têm alguém, ou o pai, ou o avô, que era branco. Que, na verdade, o Brasil é feito de misturas. Não tem como a gente dizer que só tem descendente de europeu, índio e afrodescendente. É uma mistura muito grande. Então, assim, eu tenho uma dificuldade ainda, tenho uma resistência a levantar a bandeira por conta da minha orientação sexual, porque eu estaria pregando uma coisa que a gente não pratica. E eu não acho justo. Eu quero enfiar a goela abaixo, na pessoa conservadora, aquilo que eu acredito certo. Por exemplo, eu acho, tá me mirando, pra mim, é um homem. Eu vejo um homem, entendeu? Só que, eu, enfim, não gosto de ficar enfiando goela abaixo, se coisas pras pessoas ainda mais aquilo que eu não vivo e que eu não prego. A mesma coisa essas coisas de política. Um monte, os socialistas de iPhone, um monte de gente pregando socialismo, né? Então, tinha um monte de gente que eu conheço, que eu convivo, que eu convivia, na época das eleições, que era, ai, Haddad, Ciro Gomes, gente, pessoa, ai, porque eu abraço a causa LGBT. A mesma pessoa que, se você entra no Google, nunca se apresentou em parada LGBT porque não aceitaram pagar cachê, porque era pra fazer de graça e ela não quis. Então, assim, que tipo de militância uma militância paga, sabe? Isso me incomoda. Mas, com esses exemplos que você tá dando, agora no final, ah, fulano, ah, o Ciro, ah, o Haddad, você não tá limitando a pessoa a ter um individualismo? Não, eu sou um exemplo. Isso. Eu sou um exemplo do que acontecia, que eu via as pessoas assim falando, ai, não, porque eu sou, né, porque eu sou a favor da distribuição de renda. Qual distribuição de renda e qual tipo de militância você participa, se te chamaram pra parada LGBT e você não participou porque não tinha cachê? E essas críticas que você recebeu da comunidade se amplificaram depois que você manifestou apoio ao, até então, candidato Jair Bolsonaro, né? Como é que foi esse momento? Em que momento você se aproximou das ideias do Bolsonaro? Foi super tranquilo. Na verdade, as pessoas acharam, é uma coisa que acontece na internet, as pessoas botam pressão e você recua. E não aconteceu comigo, não dei o braço a torcer porque eu sou isso aí. Quem gostou bem, quem não gostou, amém, mano. Perfeito. É isso aí, por exemplo, Marília Mendoza se posicionou contra o Bolsonaro e depois recuou, vários fizeram, é ou não? É isso aí. A Valesca, inclusive, ela postou uma foto comigo, depois ela recuou, assim, sabe? Eu acho assim que... Você nunca identificou no Bolsonaro nenhuma... Nada que os outros gays não façam, foi exatamente o que eu falei. Gente, eu vou odiar o cara por uma coisa que os próprios gays falam, é ou não? Nesse vídeo que eu te conheci, Agostinho, você... Também eu não quero ser amigo dele. Nesse vídeo que eu te conheci, você também fala de algumas mortes, né? De LGBTs que são negligenciadas na noite gay e associadas a consumo de drogas. Você fala até de uma imagem muito forte de pessoas desacordadas. Aconteceu comigo, Caio, há uns 3, 4 anos atrás, tá? Porque, assim, o mundo gay, o mundo gay que... Eu acho engraçado, o povo... Ai, é flores, é a mão, mentira. Não, é. Aqui, quem é gay aqui sabe que não é assim. É um mundo, assim... Aqui em São Paulo, sucumbido pelas drogas. Sucumbido pelas drogas. Eu vivi isso. Você entra nos aplicativos de relacionamento, cada 10 pessoas que você conversa, 9 te convidam pra alça drogas. Mas isso não tem outras baladas também? Héteros, baladas héteras? Isso não é uma coisa que faz parte da sociedade moderna, enfim? Mas é, mas... Foi isso que eu te falo. Foi isso que... Por que a gente fica pregando uma coisa que, hoje em dia, atualmente, ninguém tá vivendo, né? Será que ninguém tá vivendo mesmo, Agostinho? Porque eu acho... Pelo menos não a gente. Eu tendo a achar que é meio generalista da sua parte dizer que 9 entre 10 homossexuais usam drogas. É o que eu vejo, não. É o que eu vejo. É a minha perspectiva das coisas. Eu posso acabar de falar? Sim, só deixa eu responder daí, eu quero falar contigo sim. Aí, o que que aconteceu? Há uns anos atrás, eu me convidava pra ir numa balada aqui em São Paulo, né? E eu fui. E eu fiquei assim, gente, chocado. Chocado. Você entra no banheiro, você pode escolher pra comprar a droga que você quiser. E você vê as pessoas morrendo, e pra elas não morrerem dentro da boate, pra não queimar o nome da boate, eles simplesmente te botam pra fora. Isso não seria uma negligência, um tipo, porque se a pessoa, ela é homossexual ou transexual e ela está sendo botada pra fora. Sim. Não é, você não está compactuando, não é um LGBT que está morrendo, mas quando morre assim, ninguém se importa. Ninguém se importa. Mas não é exclusividade de uma balada LGBT, você está passando pra gente a tua experiência. Mas é uma vida. Mas é uma vida, não é as vidas que a gente está preocupado. Em outras baladas também. Não é as vidas que a gente, a gente não está preocupado com vida. Deixa eu ter feito, Karina. Está na hora de eu falar. Eu não vou aqui, eu acho que muita gente espera, especialmente por eu achar e acreditar em justiça social, que a gente vá ter uma discussão aqui. O meu lugar, ele, com outro LGBT, vai ser sempre de acolhimento e diálogo. Nunca vai ser de ataque, porque a gente já está em uma comunidade que ela já é muito atacada por gente de fora. Exatamente. Eu acho até que é muito importante você via público e dizer que o Tami é um homem. Ao contrário de que muita gente, inclusive da igreja que você frequenta, acredita, por exemplo. Acho que é muito importante, por exemplo, você também ter dito que fez a foto com o Bolsonaro, mas não quer ser amigo dele. Acho incrível como ponto. Mas, eu só vou te convidar a uma reflexão, Agostinho. Tudo certo. Só vou te convidar a uma reflexão. Quando você diz que em toda balada LGBT alguém usa droga, ou nove entre dez pessoas em aplicativos LGBTs usam drogas. Não é uma realidade. É uma realidade. Porque eu frequento esses espaços, Agostinho. Ah, tá. Eu frequento esses espaços. Ok. E aí você também pode ironizar do jeito que você preferir. É um caminho que você tá fazendo, mas eu frequento esses espaços e não é isso que eu vejo. Aliás, nunca vi pessoas sendo ignoradas. Inclusive, já vi gente passando mal tanto em balada hétero quanto LGBT e sendo socorrida. Eu acho que mais do que a gente se preocupar com subnotificação de pessoas passando mal numa balada LGBT, talvez a gente deva se preocupar com subnotificação das mortes de travestis, de transexuais, que não são registradas como crime de ódio, pelos casos de homofobia que não são registrados como tal. Quando a gente fala, e aí é isso que eu te convido a refletir, que uma balada LGBT, ela é feita única e exclusivamente de pessoas drogadas, a gente constrói uma imagem pra quem não frequenta esse lugar que não necessariamente nos ajuda. E não é sobre nos ajudar, porque necessariamente essa imagem não é verdadeira, uma vez que eu frequento esses lugares. Você não acha que você não tá generalizando a partir de uma experiência isolada? Não, eu mando as pessoas frequentarem, então, pra ver o que elas fazem. É porque o que me chama a atenção desse seu relato é o seguinte, você tá falando uma realidade varrida pra debaixo do tapete. Já só lhe refletir, Caio, sobre o que o Fefito trouxe pra conversa. Então, que eu tive da realidade, assim, que eu conheço. Então, assim, isso juntando, assim, quando as pessoas falam, ah, qual que foi o motivo? Foram todos esses motivos, sabe? Eu ficar confuso de eu reivindicar uma coisa que eu vejo que ela não acontece. Porque desde o momento em que a gente, no mundo gay, tem pronomes que são utilizados pra identificar, por exemplo, gays de baixa renda. Tem pronomes pra identificar gays de baixa renda. Dentro da própria comunidade, assim, cara isso como problema. Que não foi o hétero que inventou. Foram os gays. Então, é isso que eu estou dizendo, que eu acho que a gente, às vezes, quer trazer a luta à tona, assim, com fundamentos, assim, de coisas que a gente não vive, que a gente não pratica. Antes de ser gay, é humano, né? Fala, Caio. É só porque, nesses casos, a gente está vendo sempre uma realidade varrida pra debaixo do tapete. É muito corajoso o seu testemunho aqui, porque eu, como eu tenho irmão médico, eu sei de uma situação dramática na cidade de São Paulo, que 25% da população HSH, ou seja, são homens homossexuais em atividade sexual, 25% portador de HIV. Isso é outra informação que também as pessoas não repercutem, porque essa não é uma narrativa que se alinha com a imagem que quer ser passada. Você acha que o politicamente correto, além da hipocrisia que você já falou, já é um problema. Peraí, 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 essa não é uma narrativa que não se alinha, não. A gente sabe, inclusive, aliás, que bom que você está falando disso, porque a gente está vendo um desmonte gigantesco da política de tratamento contra o vírus HIV aqui nesse país. Mas, assim, ter o vírus HIV não é exclusividade de uma população homossexual, que, aliás, é uma população que tem o vírus HIV, talvez num escala um pouco maior do que a esperada, porque ela foi negligenciada ao longo de décadas, no que diz respeito ao tratamento, até porque essas pessoas nunca foram encaradas como pessoas, foram encaradas como cidadão de segunda classe. Trazer esse tipo de dado para dizer que uma narrativa não ajuda, porque gays não querem ser vistos como são opositivos, não ajuda em nada. Eu consultei especialistas e esses dados saem, inclusive, de trabalho científico, sabe? São excluídos de uma série de coisas. Mulheres e homens heterossexuais também têm HIV. Aliás, o taxa, pois é... Só que não é 25% deles, né, Fifito? Olha, mas é a taxa em maior crescimento. Olha que engraçado, entre jovens heterossexuais... E essa informação não é passada. Caio, você está estereotipando a comunidade, abrindo mão de dados para outros. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Quando você dá um dado específico sobre uma comunidade e você esquece de outra. Não, imagina, uma coisa não exclui a outra. Ah, claro que para você sim, né? O fenômeno da AIDS, ele passa pela palperização, heterossexualização, etarização... Ah, que bom. E, inclusive, existe sim um grupo de risco e da mesma forma como essa realidade que ele falou das baladas é varrida para debaixo da peste... O conceito de grupo de risco já não é usado desde os anos 90 pelo Ministério da Saúde. Comportamento de risco é bem diferente. Eu concordo com você. Na verdade, sim, o meu público é mulher, né, 83% mulher. Eu tenho falado muito com elas sobre isso e eu percebo-se que realmente, assim, o pessoal assim que não é LGBT, eles não têm tanto conhecimento sobre as doenças de transmissão sexual. Eu falei, por exemplo, muitas mulheres que me contam, ah, o meu marido ali me traiu, ele fez um filho fora. Então, isso remete a uma situação de sexo sem proteção. Ou seja, comportamento disso. Quando eu falei de, exatamente, quando eu falei de profilaxia pré-exposição, nenhum hétero, ninguém sabia o que que era. Então, eu acho que realmente, nesse sentido, nós somos mais responsáveis. E os números apontam que, na verdade, a população LGBT hoje em dia está mais responsável, né, mas aí é o que eu não quero fazer, ficar segregando de, né, não é esse o... Mas eu, dessa vez, concordo com você, eu acho que tem tudo a ver. Com você é o Fefito, viu, gente? É. Não existe mais, assim, eu acho assim que, é... Contato de risco é qualquer pessoa que fizer... Vocês quase entraram num embate aqui, eu fiquei até... Qualquer pessoa. Não tô aqui pra brigar com ninguém, não. Eu já falei que meu lugar é acolhimento e diálogo. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer orientação sexual. E é bom falar disso, porque vai até descontruir um pouco. Se bem que eu acho que, hoje em dia, já não é tão visto assim, né? As pessoas não acham que só quem é gay é soropositivo. Eu recebi esses dias também... A gente tava fazendo uma enquete de... Se você... Eu falei pras pessoas... Como que eu... Ah, já lembrei. Alguém falou que estava tentando se suicidar. E eu falei, olha, gente, às vezes a gente não vê motivos pra continuar aqui. Porque a gente tá carregando peças de outras pessoas. E uma mulher falou, ah, o meu marido me passou HIV. Daí eu não consigo perdoar a ela, eu odeio, não sei o que. E, sabe? Então é complicado, né? Eu acho que quando a gente desconstruir totalmente esse conceito de que sou LGBT, é contato de risco, quem não é LGBT, os héteros, não sei o que mais, bi... Não, bi já é LGBT, né? Vai tomar consciência de que ele também está propenso a esses problemas. Olha, eu queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Augustin Fernandes, que é maquiadora, que é empreendedor também. Tá lançando o livro Empresário de Sucesso, Dicas Infalíveis para Alavancar Sua Carreira. Obrigado, Augustin. É isso.